E aí pessoal, hoje é 1º de agosto e chegou o novo passe de Elite aqui no Free Fire. O passe de Elite tem várias recompensas, tanto gratuitas e pagas. No caso você atualiza o passe para vocês acessarem recompensas pagas. E aqui tem vários itens galera, como todos que já jogam há bastante tempo já sabem, e quem ainda não sabe, aqui na parte de cima são os itens que você ganha de graça, e embaixo são os itens que você tem que atualizar para coletar. Também você tem que completar as missões para vocês alcançarem os emblemas necessários para trocar pelo item. E aqui galera, tem várias recompensas, vou mostrar para vocês as esquinhas que tem a masculina e a feminina do passe de Elite. E aqui galera, eu quero mostrar uma coisa para vocês, que o evento do 5º aniversário já está no jogo, e vocês podem estar começando a coletar o evento de login. Isso aqui é meio que um ticket para você usar. E galera, hoje também é o último dia do evento, hoje é o último dia do evento, sua batalha, seu estilo, e vocês podem estar coletando as recompensas até hoje. Então é melhor que você, ainda que não tenha coletado, aproveitar o dia e coletar o máximo possível de tokens, ou então você usar os tokens que você já tem para trocar por itens nessa loja. Como vocês podem ver, bastante coisa, e eu já coletei tudo. Então, caso vocês ainda não tenham coletado, é melhor você acessar os eventos, antes que o evento acabe, e coletar as recompensas. Então galera, esses são os eventos, vocês não podem estar perdendo esse aqui, que é o 23 de julho, que começou no dia 23 de julho, que você tem que trocar, tem o tabuleiro, e também tem o outro, que é o caminho das recompensas. Se vocês entraram nesses eventos, vocês podem estar coletando as recompensas que estão aí, e não perdê-las. Então galera, este era o aviso rápido que eu queria dar para vocês, então não esqueçam de entrar nos eventos. Muito obrigado por assistir o vídeo, valeu, tamo junto e tchau!